Olá amigos, estamos aqui para registrar o aniversário da nossa Ascar, 64 anos de história, fundado em 2 de junho de 1955. Estou aqui em meu nome como presidente, em nome do Alencar Rugeri, como diretor técnico e em nome do Vanderlan Vasconcelos também como diretor administrativo. Quero registrar aqui as grandes parcerias que fizeram parte desses 64 anos. Os nossos assistidos, as famílias do meio rural, as prefeituras lá nos 494 escritórios que nós temos pelo Rio Grande do Sul, o governo federal como parceiro estratégico também, mas em especial o governo do estado que implementa, operacionaliza suas políticas da agricultura, da extensão rural, através da Secretaria da Agricultura, que hoje é liderada pelo jovem secretário Covate Filho. E também registrar aqueles que são de suma importância para a construção desses 64 anos, que são os nossos colaboradores, nossos colegas. 2.139 colegas fazendo a extensão rural, dia a dia, visitando as famílias, estando em todos os cantos do Rio Grande, nesses 494 escritórios. A vocês todos, parceiros, em especial aos nossos colaboradores. Muito obrigado, muito obrigado, parabéns e que a nossa Ascar, que hoje chama-se Emater Ascar, tenha vida longa e continue colaborando com o desenvolvimento das famílias do campo do nosso estado. A NOSPECAM tem chamado a atenção dos produtores por ser uma opção lucrativa de diversificação da matriz produtiva da propriedade. E hoje nós trazemos alguns cuidados necessários para o manejo dessa cultura. Nos últimos anos, cresceu o interesse dos consumidores pelos frutos secos, como as nozes e as castanhas. Essa demanda chamou a atenção de muitos produtores, que encontraram uma possibilidade lucrativa para diversificar a produção de sua propriedade. E você, sabia que é verdade que a PECAM pode ser integrada com outras culturas? Olha, tanto é verdade que essa é uma das grandes vantagens que nós temos e que vem fazendo com que pomares possam estar surgindo, que é a integração lavoura, a integração com a pecuária, seja com bovinos, com ovinos, até mesmo em pequena escala com frangos. Então, ela permite que você possa fazer essa integração de um pomar com a exploração de outras atividades. E essa é uma grande vantagem que tem o cultivo de Nogueira-PECAM. Mas será que para fazer essa integração ou ter uma produção considerável é necessário ter um grande pomar? Não necessariamente. Hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos áreas, ou no sul do Brasil, nós temos áreas desde 0,4 a 1 hectare até 800, 900 hectares que constituem o pomar. Claro que o manejo é diferenciado por um pomar de pequeno porte para um pomar de grande porte. É frequente encontrar pecaneiras na beira de rios. Mas será que por isso o solo úmido é a melhor opção para implantar um pomar? Então, a Nogueira-PECAM não suporta lugar úmido. A Nogueira-PECAM precisa de solos bem drenados, uns solos profundos e esses solos com um bom teor de matéria orgânica. Então, esse é o lugar ideal para você fazer o plantio de Nogueira-PECAM. Acredita-se que para garantir uma boa produção do pomar, é necessário plantar mais de uma cultivar de pecã. Mas será que isso é verdade? Os pomares comerciais que nós estamos recomendando e que vêm sendo plantados, normalmente se utilizam em torno de duas, três até quatro cultivares que possam ser uma ou duas principais e as outras polinizadoras. Por que precisa de duas a quatro cultivares? Porque em função das mudanças climáticas que vêm ocorrendo cada vez mais, de uma forma mais intensa, muitas vezes as plantas acabam não acontecendo o casamento, a polinização de uma cultivar, o cultivar produtora com a outra polinizadora. 170 mil toneladas de citros. Essa é a projeção da safra para esse ano no Vale do Caí, região maior produtora do Estado. Os números foram divulgados durante a vigésima edição da abertura da safra de citros, realizada em Montenegro. Abaixo de chuva, mas sem perder a alegria e o otimismo. Assim foi aberta oficialmente a colheita da safra de citros em Montenegro. A cerimônia foi realizada na propriedade da família Kauer. Essa é uma família que a gente acompanha enquanto hematéria. Há muitos anos, trabalhamos com eles na chamada pública da agroecologia. Hoje eles são a unidade de referência técnico-social de agroindústria do Programa de Gestão. Eles também estão incluídos no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, comercializando hoje em diversos mercados, inclusive no Programa Nacional de Alimentação Escolar, na merenda escolar. A gente tem produção de bergamota e laranja, mas o nosso carro-chefe é bergamota. A gente tem várias qualidades. Tem a bergamota Caí, Pareci, Montenegrina, Morgote, Ponca. A gente cria algum novo projeto para a propriedade. Então, com o auxílio da Emater, a gente fez um projeto em 2015. A gente iniciou o projeto da agroindústria, para basicamente fazer geleia de bergamota. Então a gente concretizou isso em 2017, mas com foco para a merenda escolar, que é o nosso maior cliente hoje, são as prefeituras. A gente atende cerca de seis prefeituras da região aqui. E a gente tem um feedback muito positivo do pessoal que prova a nossa geleia. A gente tem no varejo também, mas o principal é a merenda escolar. O presidente da Emater, Geraldo Sandri, destacou a importância de agregar valor ao produto. O que chama a atenção aqui é a questão, sim, econômica, a representatividade dos cítricos para o Estado, para o Brasil, mas o que chama a atenção é o poder de transformação desses produtos agregando valor. Isso é um ponto de destaque. Nós estou, enquanto eu falo com vocês aqui, nesse importante evento aqui na família Kauer, na propriedade, eu olho para a frente e enxergo lá uma placa da Emater, numa agroindústria da família, onde esta família transforma em geleia, transforma em produtos, outros produtos, agregando valor. Então, a sucessão só vem com as entidades incentivando a produção e com a família se dedicando e vendo que isso pode dar resultado. Bom, como que as pessoas do meio rural se incentivam e chegam a esse ponto de dizer, bom, aqui eu posso estabelecer minha família, aqui eu posso ganhar dinheiro, aqui eu posso ajudar o meu município, o meu Estado, o meu país. Quando existem entidades que apoiam? A Emater é uma instituição com 494 escritórios do Rio Grande do Sul, uma capilaridade muito grande, 2.139 colegas, empregados, profissionais e profissionais que vestem a camisa. A Emater, com a sua tecnologia, colocando em prática as ações de governos, as ações de Estado, está hoje trabalhando nas parcerias com os municípios, com os sindicatos e com tantas entidades do agronegócio. O assistente técnico regional em sistema de produção vegetal da Emater fez uma projeção sobre a safra deste ano. Como os pomares de cítulos têm se mantido constante, a sua área de cultivo, nós temos expectativa deste ano de colher uma safra equivalente à do ano passado. Aliás, dos últimos cinco anos, porque a produção tem sido uma boa produção, nós não temos tido, para a felicidade do setor, nenhuma intercorrência, nenhum fato que tenha prejudicado a produção, como geadas, vendavais, granizo. Então, a produção que está começando, nós recém estamos começando a safra de cítulos, esperamos que ela seja equivalente à dos anos anteriores. Nós estamos numa época de início da colheta e, infelizmente, o tempo não tem colaborado. Nós estamos aí com uma primavera que choveu bem, verão choveu bem, a fruta cresceu bem, se desenvolveu bem, tem um bom diâmetro, mas, atualmente, nós precisaríamos que tivesse menos chuva no outono para que as frutas cítricas, as bergamotas, no caso aqui da região do Vale do Caí, tivessem uma maturação mais adequada. Nessa safra, a maturação está retardando, as frutas não estão tão coloridas, tão alaranjadas como em anos anteriores, na mesma época. Mas a nossa esperança é que isso mude, que o inverno não seja tão chuvoso como se anuncia, e a gente tenha uma safra boa. Nós estamos na maior, a região maior produtora de cítulos do Rio Grande do Sul. Mas aí nós temos que fazer uma distinção. Aqui, a maior produção é de bergamota. A produção de laranja está no norte do estado, Liberato Salsano, Planalto, Alpestre, são os municípios que se destacam que produzem laranja. A região do Vale do Caí produz a maior quantidade de bergamotas. A gente faz uma estatística de 70% da produção de bergamota do Rio Grande do Sul sai da região do Vale do Caí. De cada 10 bergamotas colhidas e comercializadas no Rio Grande do Sul, 7 são provenientes desta região, da região do Vale do Caí. Qual é o período da safra? Vai até quando? Nossa região começa no mês de março com uma bergamota de origem japonesa do grupo das satsumas, que é colhida no mês de março e abril. Depois nós temos mais umas 4, 5 bergamotas que são colhidas até o mês de outubro. Então agora nós estamos iniciando a colheita da cultivar Caí e da cultivar Poncã. Depois nós teremos então a cultivar Pareci, ali no mês de julho, agosto, quando inicia a colheita da nossa principal fruta, que é a bergamota do tarde, a bergamota montenegrina, que é colhida na mesma época da Murcote, ou popularmente conhecida como Morgote. Então nós temos colheita de bergamota desde o mês de março até o mês de outubro, novembro, conforme o ano. Música Na Ceasa desta semana, o molho do Agrião ficou cotado em R$ 1,67, aumento de 67%. O tomate caqui longa vida, o quilo, ficou cotado em R$ 5,00, um aumento de 53,85%. O quilo do morango ficou cotado em R$ 12,00, registrando queda de 33,33%. A beterraba, o quilo, custando R$ 2,00, registrou queda de 11,11%. Depois do intervalo, você vai ver os preparativos para o coquetel da abertura da safra de citros em Montenegro. As receitas foram produzidas pelos grupos de mulheres do município, que nos ensinam a fazer cueca virada de laranja. Não perca, é depois do intervalo. Música Música Música